7 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8. O TSE determina prazo de 48 horas para que polícias enviem informações sobre veículos que participaram de bloqueios em rodovias e atos em frente a quartéis. A decisão foi proferida ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral, e abrange as forças de segurança de todos os estados e do Distrito Federal. Conforme a medida, as polícias civis, militares, além da Polícia Federal e Rodoviária Federal, devem encaminharem até 48 horas ao Tribunal Superior Eleitoral dados sobre a identificação dos caminhões e veículos que participaram ativamente dos bloqueios nas rodovias feitos na semana passada. Além disso, a decisão prevê o envio de informações de veículos que também estiveram em manifestações na frente dos quartéis e das Forças Armadas durante o fim de semana. Alexandre de Moraes ainda determinou que as forças de segurança informem se identificaram líderes, organizadores e financiadores dos atos considerados pela Justiça Eleitoral antidemocráticos, com a remessa dos dados e as providências que foram adotadas. Está aí, portanto, mais uma medida polêmica de Alexandre de Moraes, para dizer o mínimo, que são medidas que chamam a atenção, inclusive da imprensa que o apoiava. Estou aqui com a Folha de São Paulo, aberta aqui, a principal manchete é sobre Moraes, e olha o que diz o texto aqui. Cúpula do Judiciário respalda a presidente do TSE por persistência da desinformação, vírgula, especialistas veem excessos. Então a Folha começa a acordar do risco que a democracia brasileira sofre com essas decisões autoritárias. Aí eu estou aqui com a editorial do Estado de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil, o dever do STF com a lei e com a paz. Ele tem um texto longo, lá nos últimos dois parágrafos, olha, está demais, o Alexandre de Moraes tem que agora calibrar as coisas e tem que parar de fazer isso. Ele tinha que ter parado há muito tempo, há muito tempo. Agora o que está assustando essa gente é o que nós falávamos aqui desde o começo. Quando você caça uma liberdade, você abre a porteira. E agora o pessoal está assustado porque ele não parou, Pedros. Porque a aposta dessa gente, junto com a Carmen Lúcia, era pode censura até a campanha passar. Depois vai parar. Ele não parou. E agora o Brasil não sabe o que fazer. Olha, eu nunca vi, nunca vi alguém abrir mão de poder voluntariamente. Pelo contrário, a escalada sempre cresce. Ou seja, foram entregando poder individual, concentrando poder no Alexandre de Moraes e a coisa não para. Ou vocês imaginam que ele vai, agora não, agora vamos voltar aqui à normalidade institucional. Não vai, não vai. Agora, Marcos, sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu sempre aprendi, mas eu tenho formação sociológica. Você, talvez, com formação de jornalista e formação jurídica, possa me esclarecer melhor. Eu sempre entendi que a justiça eleitoral tinha um papel na organização das eleições, nas normas referentes às eleições. Ela acompanhava a apuração, cuidava disso. Depois dos números apontados nas urnas, divulgava o resultado, acompanhava se as contas estavam corretas, dava posse e ponto. Eu não sabia que ela tinha a função de continuar funcionando com o poder de polícia depois da eleição, fiscalizando pessoas. Eu aprendi errado ou tem alguma coisa diferente aí? Não, tem coisa diferente. Está certíssimo. Não pode. Ela não é desenhada para isso, inclusive. Aliás, o processo no Brasil foi jogado no lixo. O Alexandre faz o que quer, quiser. Ele assina lá a caneta. O Ministério Público acabou. Alô, Ministério Público. Vocês existem ainda? Porque ele não pergunta nada. Não tem contraditório. Ontem, ontem, o Alexandre Moraes bloqueou a conta de um homem que é PHD por Harvard, o Sintra, porque ele perguntou. Veja, ele não afirmou nada. Você pode até me dizer o seguinte, não, porque falar que existe a sala secreta no TSE é fake news, porque eles desmentem isso. Tá bom, vai lá. Agora, você questionar os tempos, você fazer uma pergunta, e você ser censurado por isso, a crítica, o questionamento por discordar do sistema é legítimo de ser feito. As pessoas estão sendo censuradas por perguntar no Brasil. Não dá. Não dá para aceitar mais. E agora, como eu já relatei aqui, os grandes jornais que apoiaram até aqui, Moraes, tá? Essa conta, Jovem Pan, não tem. Fomos censurados por isso, inclusive. Por ele, inclusive. Agora, quem apoiou a censura, agora começa a ter que se entender com as estudos que tomou de maneira equivocada ali atrás. E, Mark, chama atenção quando ele entende que a questão do TSE não dá conta, ele remete para onde? Para o Supremo Tribunal Federal, para o inquérito das fake news, que coincidentemente é presidido por quem? Por ele mesmo. Então, assim, essa escalada de concentração de poder, ela tem que ser superada. As pessoas que passam a enxergar em algumas pessoas, salvadores da pátria, grandes heróis, exclusivamente quanto pessoas, estão erradas. Comemoravam as atitudes do Alexandre de Moraes, colegas nossos da imprensa que falavam e apoiavam e aplaudiam. Agora começam a perceber que quando se tira o bóton de militante, que você tem uma liberdade restringida, essa liberdade tem que ser restringida de todas as outras pessoas. Porque lá atrás, Mark, ele não gostava de críticas, essencialmente, ao amigo do pai de não sei quem, a questão de uma transferência de recurso ou outra, ligações aqui. Isso foi escalando para a liberdade de imprensa e não para mais. Você citou o caso do Sintra. Vai dizer o quê? Que ele é um homem irracional. Ele era um cara que, inclusive, fazia oposição ao Bolsonaro. Fazia oposição ao Bolsonaro, entendia que as medidas econômicas eram insuficientes. Mas, assim, ele levantou dúvida e dentro de um regime, Mark, que é, no mínimo, pouco democrático, para não usar outras palavras, mas, no mínimo, pouco democrático, quando você faz dúvidas, quando você questiona o sistema, aí, sim, você é criminoso. Porque o crime de opinião, onde não tem a liberdade, é um dos piores crimes. E, nesse caso, não é nem crime de opinião. É crime de perguntar. Perfeito. Você está perguntando algo. Olha, e o jeito que a Justiça Eleitoral está tratando o assunto me chama a atenção. Como é que você resolve isso? Com transparência, com mais liberdade. Você está com alguma dúvida aqui? Vem cá, vamos responder. Abre o sistema. Explica o detalhe. Explica o porquê que é loucura achar que há algum equívoco nas eleições. Não, mas é a censura. É fique quieto. É calha a boca. Senão, nós vamos se ver. Desse jeito, só gera mais ainda questionamentos na população. Outra coisa, você falou bem aí, Pedroso, da questão dos inquéritos. Em um Estado democrático de direito, não há espaço para se manter inquéritos criminais abertos indefinidamente. Além do objeto ter que ser definido, é importante que toda investigação tenha início, meio e fim. Esses inquéritos nunca vão terminar. Tem três anos e meio que eles estão abertos. A OAB não vai falar nada. O Ministério Público não vai falar nada. Aliás, o Ministério Público falou, pediu para arquivar e ele deu de ombros para a opinião do Ministério Público. Então, nós estamos diante de um caso flagrante de destruição da Constituição, mas muitos setores ainda estão, ou de ressaca, por causa de uma vitória que tiveram, ou estão adormecidos ainda do que está acontecendo. Talvez vocês acordem tarde demais. É importante fazer esse alerta aqui, Pedroso. Vamos ver onde essa história vai terminar, mas o que está acontecendo no Brasil não é normal. Não é normal um juiz, apenas um homem, ter tanto poder na caneta assim e todo mundo ficar de braços cruzados esperando a próxima ação para gerar a próxima manchete.